Domingo é dia das mães e se você já é mãe, sabe muito bem de todos os desafios enfrentados para cumprir essa missão. É que manter a função de mãe e ainda continuar trabalhando pode ser bem puxado. E por causa disso, muitas mulheres ficam em dúvida. É melhor trabalhar ou ficar em casa para cuidar da criança? Ou será que é possível conciliar os dois? Na reportagem especial de hoje, nós vamos conhecer duas mães. Uma que deu uma pausa no mercado de trabalho para se dedicar apenas à criação dos filhos. E a outra que concilia todas as tarefas diárias com a maternidade. Veja só. Às seis horas da manhã, Isabela já está de pé para começar uma longa jornada diária. Mãe de dois filhos, Maria e Gustavo, de duas a três vezes por semana, ela inicia o dia na academia para cuidar da saúde. Para ela, além de cumprir o papel de mãe, é importante e necessário ter tempo para si mesma. Eu acho que se a gente não se cuida, a gente fica com menos disposição, principalmente quem é mãe, que trabalha o dia inteiro nessa rotina puxada. Então, assim, eu preciso primeiro cuidar de mim, né? Assim, para dar conta de cuidar das crianças, de ter energia para ficar até nove da noite, ler historinha, botar para dormir, para depois, no dia seguinte, começar tudo de novo, né? São oito horas de trabalho todos os dias. Isabela é engenheira e concilia as duas jornadas, mãe e trabalhadora. Eu tento equilibrar um pouco tudo porque, no final das contas, eu não sou só mãe, né? Eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou mulher. Então, é tentar juntar tudo isso para ficar mais equilibrada e melhor, como mãe, inclusive. Para ajudá-la a dar conta de tudo, contratou uma babá, que já está com ela há cerca de três anos. A babá, eu brinco que é meu braço direito, esquerdo, minha perna direita e minha perna esquerda. Sem ela, eu não daria conta dessa rotina, certamente. Muitas vezes, Isabela também precisa viajar a trabalho. Mas, em compensação, quando ocorrem imprevistos familiares, também pode trabalhar de casa. Quando eu consigo ficar em casa, fazer um home office, quando acontece alguma situação que me permite fazer isso, eu consigo trabalhar à distância porque eu tenho acesso aos e-mails e arquivos que eu preciso e consigo, ao mesmo tempo, estar próxima deles. Só o fato de eu estar em casa, perto deles, para eles é muito divertido ter a mãe por perto e eu consigo trabalhar. Para auxiliar essas mães a conseguirem conciliar trabalho e filhos, direitos específicos são garantidos por lei a essas profissionais. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, prevê estabilidade a toda empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses depois do parto. A trabalhadora tem ainda direito a 120 dias de licença maternidade, sem desconto no salário. Durante todo esse período, ela não pode ser demitida sem justa causa. O artigo 396 diz que a mulher tem direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos de meia hora cada um para amamentar o filho de até seis meses de vida. Quando a saúde do filho exigir, o período pode ser estendido a critério da autoridade competente. A CLT prevê ainda que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo no salário por um dia para acompanhar filho de até seis anos em consulta médica. Para a ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, muito além dos dispositivos legais que atualmente protegem as mães, é preciso haver uma mudança cultural. A cultura moderna tem que se fixar nesse sentido. As obrigações são as mesmas. Vamos evoluir para a questão jurídica, de ter essa disciplina normativa também. Enquanto ela não vem, é implementar essa divisão plena de tarefas também no âmbito doméstico e na educação, na criação e educação dos filhos. A ministra afirma ainda que é importante não haver um excesso de proteção das trabalhadoras-mães. Isso porque pode gerar uma desproteção. Como mães e pais gozam de direitos diferenciados, pode haver uma discriminação em relação à contratação de mulheres. A magistrada citou ainda uma pesquisa feita pela faculdade de Harvard em que ficou constatado que homens alcançam cargos mais altos do que as mulheres. Recentemente, eu estava vendo uma pesquisa que foi realizada pela faculdade de administração da Harvard Business School nos Estados Unidos, onde se constatou que nos cargos de chefia, nos cargos de gerência, o percentual dos homens era 57%, das mulheres 41%. O que é que eles pesquisaram com 25 mil pessoas? Eles pesquisaram que as aspirações profissionais, quando os jovens iniciam a sua vida profissional, são semelhantes. Todos querem progressão profissional, todos têm as mesmas ambições. Mas, quando se desenvolve a vida profissional, as mulheres ficam para trás nas posições de importância hierárquica, nas posições de chefia, a razão de 57% dos homens consegue, 41% das mulheres conseguem ocupar esses cargos de chefia nas profissões e lideranças que resolveram praticar. A ministra, que também conciliou a carreira profissional com o papel de mãe, afirma que os desafios das mães trabalhadoras no mercado de trabalho são muitos. Uma mulher que opta, digamos, por privilegiar o lado profissional, e ela está na iniciativa privada, onde existe uma disputa muito grande, onde as pessoas têm uma competitividade maior, eu diria que é muito difícil conciliar de forma efetiva, de forma plena. Então, eu penso que não é fácil. E digo que, se alguém tiver receita, eu até gostaria de tê-la. Porque eu tive, digamos assim, na minha trajetória de vida profissional, que abri mão e muito da minha vida pessoal. Mas nem todas as mães mantêm a vida profissional. Algumas preferem dar um tempo do mercado de trabalho para se dedicarem apenas à criação dos filhos. Dados de 2016 divulgados pela Confederação Nacional da Indústria mostram que 23% das mães deixaram o último emprego para tomar conta dos filhos. Ana Flávia faz parte dessa estatística. Ela tem três filhos, o mais velho, João Lucas, o Davi e a pequena Ana Liz. Ela tomou a decisão de dar uma pausa na vida profissional para cuidar dos filhos. Quando o João Lucas, que é o meu primogênito, nasceu, nos primeiros dias eu já fiquei pensando como seria, né, quando eu precisasse voltar a trabalhar. E a gente foi conversando, meu marido e eu, e nós tomamos essa decisão de que seria melhor eu ficar em casa e cuidar da educação dele, né. Mesmo que a gente precisasse abrir mão, abdicar de algumas coisas, mas que isso, nesse momento, seria mais importante. Ela sempre esteve certa da escolha que fez, mas nem sempre foi fácil. Você olha para o lado e não é, eu não sei o número, mas eu não via muitas mães nesse papel, né. Então parece que você está ali fazendo isso meio que sozinha, assim, mas eu tinha a convicção de que isso era o mais importante e que até esse período que a gente estabeleceu, eu me dedicaria dessa forma. Ana Flávia tem uma rotina puxada. Acorda cedo, leva as crianças para a escola e para as atividades extracurriculares. Sem contar que também está presente na hora das brincadeiras, deveres e trabalhos escolares. Tudo isso sozinha. A gente começa o dia bem cedo, eles estudam de manhã, né. E eu acordo às seis da manhã e aí eu vou acordando um por um. Aquele que acorda mais rápido já fica pronto, tem um que é mais, demora um pouquinho mais para acordar. Aí eles estudam de manhã, eu cuido dos afazeres da casa, preparo o almoço, então eu os busco na escola, né. E à tarde eu sou mãe turista, porque aí eu levo nas atividades, eles fazem várias atividades, né. Tem as tarefas escolares, então a gente vai... tem uma rotina bastante puxada, assim. É um dia... lê do engano de quem acha que mãe não trabalha, porque eu tenho minha agenda muito ocupada. E os filhos adoram a disposição e o tempo da mãe dedicados a eles. João Lucas fez até uma cartinha agradecendo todos os momentos no dia do aniversário dela. Eu acho que foi muito importante. Minha mãe é uma pessoa muito carinhosa e bondosa, então foi muito importante ela parar de trabalhar para cuidar de mim e dos meus irmãos também, né. Eu gostei muito dessa decisão. Agora que a filha mais nova completou sete anos, Ana Flávia pretende voltar ao mercado de trabalho. O plano é abrir uma loja de roupas. Para ela, o importante é trabalhar sem deixar de ficar perto dos filhos. Um negócio próprio, onde eu possa adequar a minha agenda com as atividades que eles têm, né, de forma que eu consiga conciliar as duas coisas. A c sales da gente com as atividades que entenderam o que ela Gol Karl串 beta tem um teco chegando, né. E aí E aí E aí